A absolvição de um vigia que matou um jovem negro em fevereiro do ano passado na Flórida, nos Estados Unidos, gerou protestos e manifestações em diversas cidades do país. O caso trouxe à tona a questão racial, um assunto sempre delicado para a sociedade americana. Por isso nós vamos até Nova York conversar com o Elter Duarte, que vai explicar um pouco melhor esse caso pra gente, não é Elter? Boa tarde. Oi, Evaristo, boa tarde. Bom, essa polêmica começou quando George Zimmerman matou na rua o jovem Trayvon Martin. Trayvon tinha apenas 17 anos, era negro e estava desarmado. O crime comoveu os Estados Unidos. Mas o estado da Flórida tem uma lei que diz que uma pessoa não pode ser condenada se ficar provado que foi em legítima defesa. E foi justamente o que Zimmerman alegou. A promotoria tentou provar que Zimmerman perseguiu Trayvon e atacou o garoto na rua só porque ele estava usando um casaco com capuz. Zimmerman agora poderá, inclusive, ter sua arma de volta. Mas ele ainda pode responder na justiça se uma outra investigação em andamento mostrar que o assassinato teve motivação racial. Evaristo. Obrigado pelas suas informações, Elter.